E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês estão vendo o vídeo, né? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como a gente cria uma primeira aplicação em Vue.js. Como ponto de partida, é importante a gente saber a documentação, então vou deixar ela aqui na tela aqui já. Que é a documentação oficial do site. Aí a gente tem os detalhes de como iniciar, instalar, como pré-requisito você tem que ter o Node.js instalado, o que é que fala. Esse pré-requisito é ter familiaridade com a linha de comando e instalar o Node.js na versão 16 ou acima. A versão atual, se não me engano, é a 20, que tem pra download, eu tô com a 19 instalada aqui. E com o Node.js instalado na sua máquina, primeiramente você vai vir na pasta onde você quer, que o seu projeto fique salvo. Vai clicar com o direito, abrir em novo o terminal. Você pode até pegar o comando aqui do PopSite, copiar ele aqui, clica com o direito, você cola. Dá Enter. A partir desse comando, você vai iniciar uma aplicação em Vue.js. Se ele pergunta qual que vai ser o nome do projeto, vou colocar meu projeto View. Tudo junto. Tem algumas limitações quando tem esse nome aqui, mas vocês podem estar testando qual que vai dar certo. Eu deixo tudo junto aqui sim, que é pra facilitar e não dar erro. Se você quer usar o TypeScript, eu vou colocar não. Ele tem suporte a JSX, eu vou colocar não também. Ele tem um Viewer Holder, que ajuda bastante na hora que você quer fazer rotas da sua aplicação pra diferentes páginas. Eu vou deixar como Yes, porque eu vou mostrar pra vocês que é interessante pra caramba. Aqui é pra gente, gerenciamento de estado com pinha, eu deixo não, eu nunca utilizei assim. Aqui é pra você quiser adicionar a ferramenta de teste, eu também coloco não. Você quer usar a ferramenta de teste ponto a ponto na solução, aí você escolhe. Se press, nightwatch, playwright, mas eu deixo marcado não. Então, se você quer o S-Lint pra poder melhorar a qualidade do código, se você quiser sim ou não, eu deixo sim. O Pertier, é código formático também, eu deixo marcado que ele ajuda bastante. A aplicação foi criada, pra você ter acesso a ela, você vai digitar CD. Começa a digitar o nome do primeiro projeto ali, e aperta Tab que vai aparecer. O meu projeto View, que foi o que a gente criou agora. Eu vou dar um code espaço ponto, pra abrir ele com o VS Code. Pronto, o VS Code aberto aqui, a primeira coisa que eu vou fazer. Vou abrir o terminal. O terminal aberto eu vou dar um npm install. Que ele vai instalar todas essas dependências que foram baixadas ali. Porque ele não instala automaticamente, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Tanto quanto você pegar um projeto do GitHub, você tem que fazer esse procedimento, pra você instalar as dependências dos projetos, né? Reperentes a essa pasta aqui. E ele leva um tempinho pra instalar. Eu dei uma acelerada no vídeo aqui, né? Já tá instalado. Após fazer o npm install, assim a gente já tem acesso a poder estar rodando a nossa aplicação. Deixa eu dar um npm home dev. Se tiver tudo instalado certinho, a aplicação nossa vai rodar no localhost 5183. Se você clicar em ctrl, ele abre sozinho, mas se você clicar em ctrl aqui e clicar, ele vai abrir a tela. Eu vou colocar aqui pra ficar melhor de visualizar a aplicação rodando. Aqui é a aplicação. Agora nós vamos nos diretórios. A parte do mvc relacionada aqui, que eu vou demonstrar pra vocês, é o seguinte. Fica na pasta src. A parte do mvc ali, relacionada a views, é essas páginas aqui. Que corresponde a home e a bot. Aqui é a estrutura da página, que ela só tem, ela só tá importando aqui com essa tag script. O componente welcome, que já corresponde a tela. A parte da, a parte das views, a parte dos controllers, pode estar associado a toda essa parte de componente e rotas. Temos, por que componentes e rotas? Porque a parte de controle, até mesmo de lógica do, 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 da nossa aplicação. São os controladores, que a gente, assim, digamos, né. A estrutura é separada em, três tags principais. Script, template e style. Tem versões diferentes do view, né. Mas a base da síntese é basicamente só essa. A template é a parte do html mesmo, é aquela que você coloca tudo que você sabe de html que você pode estar utilizando aqui. Associada a tag style. É justamente pra isso. E na parte de script, a gente define algumas propriedades do javascript pra poder fazer o controle desse componente. Seja ele um componente mesmo, ou seja ele um view. Porque um view, nada mais é do que um componente, onde a gente agrupa vários componentes. Que a gente escolhe pra ser a nossa tela. Igual a tela aqui, a tela da home, é esse componente welcome. O componente, o welcome, é um componente que tem vários componentes criados dentro dele aqui. Que juntos formam isso aqui, ó. É tudo isso aqui. Tanto que se eu vier aqui. Nessa, na template aqui, ó. Então se eu limpar a template do... Do código aqui. Se eu der erro, vou... Tá vendo que sumiu tudo. Ficou só a volta. Aí eu posso vir aqui, por exemplo. Pronto. Coloquei só uma tag e apareceu aqui, tá vendo? Minha tela agora vai ser só a live view. Esses erros aqui é porque eu apaguei os componentes e não estou utilizando mais, né? Mas agora, tá vendo? Eu tenho a tela ao lado, viu? Se eu quiser adicionar outros componentes aqui, salvar, é instantânea, tá vendo? Então, eu limpei aqui. Fica dando esse erro do SLint, porque ele te força a fazer o código certinho, né? Pra você não ter problemas. Pronto. Eu limpei toda a parte de script ali pra mim. E agora você pode digitar suas páginas aqui dentro. Se você quiser fazer a estilização, você faz. Por exemplo, vou fazer um H1 aqui. O princípio é a mesma coisa. Na nova classe. O nome de título. Eu venho aqui. Abro a tag style, né? Vou associar o título ali. Eu quero que a cor seja azul. Pronto, tá vendo? Se quiser mudar a cor aqui. Pronto, eu quero que seja verde. Ou seja, basicamente o View é isso. Cada componente que você for criar, tem como você importar, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar um componente meu aqui. Eu vou vir aqui na pasta aqui, novo arquivo. Essa versão, ele sempre pede que você use palavras... Use duas palavras pra nomear o componente. Senão fica tudo no erro. Opa, nome errado é .View. Pronto. O princípio é o mesmo. Template. Vou pôr o H1 aqui. Vou colocar meu primeiro componente. Salvar. Eu tenho um componente criado. Ah, mas como é que eu vou usar? Beleza. Vamos ver aqui. Tela Home. É a minha tela principal. O meu VS Code tá com as extensões configuradas. Então, eu consigo, tá vendo? Pra visualizar aqui, meu componente View. Ele já faz a importação aqui. Eu fecho a tag dele e salvo. Tá vendo? Ele já vai aparecer na tela. Na tela associada à Home. Se eu ir pra outra tela, ele já suma. Porque ele tá só na Home. Certo? Eu consigo colocar a classe aqui dentro. E aí, estilizar, se eu quiser. Então, a base, a parte de componentes é só essa. É só isso. É bastante simples de mexer. Tem algumas partes de loja de JavaScript aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Se não, o vídeo vai ficar muito extenso também. Agora, eu vou mostrar como é que funcionam as rotas. Como você já selecionou que você quer que seu aplicativo tenha rotas. Que recebe um princípio de SPA, que é Single Page Application. Aqui, as outras ficam todas configuradas aqui. Ele te dá dois exemplos. Aonde você tem que importar a sua View. Essa View. Que, no caso, é a página inteira. Aí, você tem essas importações. Que já estão pré-instaladas. Que é o Create Router e Create Web Store. Da Viewer Router. Que é uma biblioteca que faz esse roteamento. Você tem que instanciar, você tem que criar uma variável chamada Router. Que vai ser do tipo Create Router. Que vem dessa biblioteca. Aonde você... Aparece as importações. Aqui são as variáveis de ambiente. Se tiver, né. Uma Base URL. Ele vai importar como padrão. Uma URL padrão. O importante está aqui em Routers. Que nada mais é um objeto de configuração. Como podemos observar. É um objeto onde a gente tem todas as configurações. O listor. Eu não vou saber explicar agora certinho. Mas o importante está aqui em Routers. Que é onde tem o PEPNER. É o endereço da rota. O nome que você vai dar a ela. E qual componente vai estar associado. Se por exemplo... Aí surgiu uma nova rota. Você criar uma nova Viewer. Aí você vai ter que vir aqui. Importar ela. Colocando o endereço dela. Vou fazer desse modo aqui. O PEP dela que é a About. Tá vendo? Esse PEP aqui. O nome dela. Que é a tela sobre a About. E o componente é associado a ela. Aqui eu estou usando uma... Um Arrow Function, né? Para poder importar direto aqui. Em vez de eu fazer assim. Dar um nome a ela. E associar uma importação não. Com a Arrow Function eu já importo direto. Mas... Fica a critério seu. Aí você pode criar uma rota aqui nova. E usar qualquer um dos dois métodos. Eu particularmente prefiro esse daqui. Esse daqui é interessante. Quando você está usando... Proteção de rota. Porque o Viewer tem a... Função de Guard. O que é o Guard? Ele executa o Guard antes de executar a sua rota. Aí ele verifica se você quer que a rota seja autenticada ou não. Então é basicamente isso. Essa parte de rotas. Tem que dar um Sport Default Router. E você vai usar aqui no seu App Viewer. Porque o App Viewer é o aplicativo principal. De toda a sua aplicação SPL. A gente importa aqui... As... Os componentes. O Hello World. O message ali, né? A gente não importa ele passando a mensagem. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou reabilitar o componente Hello World aqui. Que ele não vai... Se não me engano, ele não vai aparecer. Ele está aparecendo realmente. No App Viewer. Mas na tela principal ele não aparece mais. Que é essa Viewer aqui que eu limpei. Que é a Home. Eu vou colocar ele aqui abaixo. Deve estar meu... É... Vou importar ele aqui. Ele me deu uma sugestão aqui. Porque é uma extensão que eu tenho. Só o endereço que eu vou mudar. Opa. Components. Deixa eu ver se vai aparecer pra mim. Pronto. Apareceu também. Mas deixa eu ver se é esse o componente mesmo. Eu queria mostrar. É. É isso mesmo. Eu vou lá na minha View mesmo lá. Vou colocar o meu nome aqui. Pronto. A mensagem... Que está aparecendo. E aqui tudo parte do componente. O que que é isso? Eu vou passar informações pro componente via próprio. Você pode passar um conjunto de informações em forma de um objeto. Ou você pode passar simplesmente um extra em comum. E como é que você recebe isso no componente? Ah, eu quero criar... Eu quero que esse componente que a gente criou aqui. E meu componente também receba isso. Então a gente vai fazer aqui agora. A gente vai vir aqui no nosso componente. Vai abrir uma tag de script. Com a tag de script aberta. O que que nós vamos fazer? Com a tag de script aberta. A gente vai definir os props. Só que aqui é script. Setup. Que é dessa versão do View que a gente está usando. Tem essa função define props. Que são os props do componente. Tudo que a gente recebe. Eu quero receber do tipo... Um contexto. Eu quero receber um texto. Você abre o objeto aqui. E você configura. O type. Que é o tipo de... O tipo vai ser string. Até completou pra mim. E você coloca se ele é requerido. Se ele for requerido é obrigatório você passar. Vou colocar um valor padrão de full. Vamos lá. Olá Mundo. E como é que você usa seu... Como é que você usa seu prop ali? Simplesmente você vai pegar aqui. Eu vou criar uma tag P, por exemplo. Abre chaves duplas. E coloca a propriedade que você quer. No caso vai ser texto. Que é a propriedade que eu criei no baixo. Pronto. Tá vendo? Apareceu Olá Mundo como padrão. Porque eu não passei uma props quando eu chamei o componente. Mas eu vou vir aqui lá na... Na ROM. Em meu componente eu vou colocar texto. Que é a propriedade. Eu vou passar... O meu texto. Ok. Tá vendo? Agora eu passo no componente uma propriedade. E lá onde vai ser renderizado ele vai pegar essa variável que você tá passando aqui. Ela pode ser um número. Pode ser um string. Pode ser um conjunto disso tudo. Você pode agregar ele tudo dentro do objeto com várias chaves. E lá você separa e usa separadamente. Então basicamente esses são os props. Então basicamente é isso aí pessoal. Eu passei sobre as rotas. Componentes. As views, né? A parte do MVC. A parte de Models que eu vejo aqui seria o seguinte. Você criar um arquivo JS aqui. Só vou dar um exemplo. LOCKS.JS. E dentro dele você cria uma variável e exporta ela como se fosse seus dados padrão da sua aplicação. Tipo, você pode criar um array aqui com vários objetos dentro. E nele você pode ler as informações da sua aplicação. Como se fosse os dados mesmo. Tipo nome, telefone. Aí você pode renderizar na tela uma lista de contatos, por exemplo. E basicamente é isso aí. O que eu consigo abstrair no view do MVC é isso. Um outro detalhe importante é o seguinte. Como é que... Como é que funciona... A parte de link das rotas. Que eu esqueci de citar. Eu tô vindo na página principal aqui. Vocês estão vendo esse router link aqui. Todo componente que você queira que ele seja um link de rota. Você vai ter que importar esse router link aqui. Ele vai ter que ser importado no seu script. Como todo componente. Aí você vai importar o router link e o router view. Aqui é o seu app view. Que é o aplicativo principal. É ele que vai ser renderizado. É ele que tá configurado no main.js aqui. Tá vendo? O router. O app. Tá vendo? É... Vai ser a sua... Aplicação principal. Você tá importando os estilos. É... O create app do próprio view. Tá aqui. No main.js. Você... O que que ele faz com o app? Ele cria o aplicativo com esse app.view. Que tá importado. Ele vai usar os routers. Que você configurou em router. Aqui. E... Aonde que ele vai montar isso? Ele vai montar na div. Que tem a... A... A UID de app. Ah, mas onde é que tá essa div? Tá aqui no index. Esse é o... Htmlp central da aplicação aqui. É nele que a gente tem a... Se você quiser colocar uma configuração geral. Toda a sua aplicação vai ser... Montada aqui. Nesse... Div app aqui. Ela é a principal. Nesse arquivo você não pode apagar ele. Então não vai mais rodar. Então toda a sua aplicação que tá sendo montada dentro desse app aqui. Tudo isso aqui que você tá vendo. Que eu mostrei pra vocês. Tá sendo montado dentro desse app aí. Então... Dentro do app. Tem o router link. Que é um... Um componente que tá dentro de um nav. E é... Onde tá a home e a vault. Tanto que eu vou até... Colocar uma a mais aqui. Tá vendo? Coloquei mais um. Apareceu. Só pra demonstrar mesmo. Salve de novo. Ele já renderizou outra coisa. E... Aonde que é a visualização desses componentes? A visualização fica em cargo desse camarada aqui. Router View. O router View vai ser... Ele vai ser o visualizador da rota selecionada. Por exemplo... Ah... Eu solucionei minha rota aqui. A vault. Que eu configurei aqui. Que vai chamar essa tela aqui. Essa View aqui. Então... Ela vai ser chamada dentro desse cara aqui. Então se eu tirar ele aqui da aplicação... Não vai rodar. Aqui. Você é... Tirei ele. Aí uai. Minha aplicação quebrou. Por quê? Porque eu não tinha nada pra ver. Porque eu tirei o visualizador. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Salvar. Aqui. Pronto. Aonde vai renderizar nossas rotas? Será que dá salvo. É um router View. Ele fica sempre na página... Na web principal. Porque é lá que vai ficar todas as suas telas. Então as suas telas vão ser chamadas por aqui. E é basicamente isso aí pessoal. Que eu queria passar pra vocês. De uma forma bem básica. Porque meus conhecimentos não são tão avançados assim. Mas o pouco que eu sei eu gosto de estar passando. Então... Muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu espero que façam muitos projetos. Valeu.